Começando aí, a Trap de portão gigante Botei um Giga dentro da Trap Esse esquema aqui a gente vai tentar tamar a Rayognata Eu tô no meu host solo Vamos tentar com Giga primeiro Tem Paraceraté, eu já espalnei uns Paraceraté Eu já espalnei uns negócios aqui Peguei um Rifle Tech, eu tô com o Scope do mod Então, o Scope do mod dá a vida A gente vai conseguir ver a vida da Rayognata Eu vou spawnar uma level alto aqui Eu tinha pegado o comando dela aqui Deixa eu só ver, peraí Insect aqui Até, eu não sei se não dá pra gente spawnar Mas apesar de que pode ter Ó, spawnou Ah não, é um enxame de inseto Ah, que droga É os inseto aquele do... Ah, que viagem Peguei errado O comando Dá uma conversa lá, pô Sim, mas eu tinha entrado no negócio pra pegar O... Peguei tudo A spawn criatura Ah, tá errado Peguei a mesa errado Ah, drogou Agora, agora ela drogou O macho drogou Caramba Só que falta não dropar em todos agora Falta o Fariagora Uhum O que eu matei, acho que... Ah, drogou duas, ó Tem duas aqui, pronto Tá, vamos spawnar mais umas aqui Quanto tempo isso aí dura mesmo? Um Quanto tempo isso aí dura mesmo? Um, sim Deixa eu dar uma olhada aqui Caraca Acho que não vou atrás desse bicho não Mas... Um por mapa É um por mapa Ih, não pode, cara Daí não Agora drogou Ah, drogou mais um Ah, drogou mais um Não, não é Trazer o cachorro pra cá Senão não vai dar pra eu não fazer Pronto Vou pegar umas três aqui, tá bom Deixar o giga aqui Agora a gente tem que dar a sorte De spawnar a fêmea Deixa eu pokebolar aqui Agora que entendi Onde é esse lugar aí Aham Pra não ter bicho na... Pra ter na... Pra não ter bicho na... Na volta enchendo o saco Eu botei aqui Eu quero testar com o giga Ah, nem vi se o giga consome Consome sim Eu vi um que tava pedindo gasolina A Rio Grande não tava pedindo gasolina Consome, é Dá certo, sim Tá Vamos lá Vamos spawnar o gen aqui Vamos descer Dá sorte de ser... Macho, tá Tem que matar Como assim sem munição Gente, tem aqui Ah, os elementos não ficaram prontos ainda Sério isso? Tá, peraí Vou botar a cela no outro giga Eu achei que ficava pronto o insta o negócio Não tava terminando Me compensa, mas eu... Uhum Uhum Que a gente... Mas faz tempo que eu exponei o... O elemento, tá ligado? Cadê de novo Ué Nossa, mãe do céu Matei? Matei Ah, é a vara... Ah, é verdade Mas eu tenho medo de matar o giga Coitado Essa é... Fêmea, tá Beleza Agora... Ah, vou ter que fazer igual o troço Ah, meu Deus Ah, V Escopeta É um item chamado... Demonic Decision Alguma coisa Como é que é o nome do cartucho de doce? É esse negócio que tem que fazer, ó O que? Tem que fazer o que? Demonic Decision Item Hum Tá Onde faz isso? Hum, não sei Tá, vamos lá Vamos ver Cadê a Ryugnata? Carai Você sabe onde faz, Léo? Oi A vida dela tá lá embaixo, assim mesmo? Pra transformar o... O bicho em Fallen? Não sei como é que faz ainda O bicho tá quase morto Ah, tá Verdade Eu não fiz a... Não fiz o bicho consumir o bagulho Tá, vamos ver Como é que tá a vida do Giga Ah, pegou, ó Pegou Pegou o Giga, sim Funciona, gurizada Ela foge independente se ela tá na trap ou não Hum, foge É, foge Ela vai ir pra infinito e além É Não, não Se tu deixar ela na trap Tu consegue tirar mais de uma Espera aí que eu vou fechar aqui, ó Essa aqui é a moral da trap Tu consegue fazer Quantas vezes tu quiser Ah, ela já tá até Ah... Já... Ah, o meu tem 18k de vida Do Giga Deixa eu soltar um Paraceratéria ali, ó A questão era só pra mostrar mesmo Isso aqui, ó A trap nossa Ó, já tá ela lá Recuperando a vida Ela vai começar a atacar o bicho Ah, ela matou Filho da mãe Esqueci de botar no passivo Comportamento Passivo, pronto Tá Agora eu tenho que farmar esse Giga Morreu Tô estranhando que eu não consigo Arrastar Vamos ver Consigo arrastar Consigo Olha aí Morreu, não foi assassinado Né Agora eu tô bugado Agora eu fiquei bugado Meu pai Isso aqui não é um vídeo De treinamento Isso aqui é um vídeo De idiotice Não, demora demais O farming tá bem alto Destrói Mai Tarjet Deu Pronto Tá, vamos spawnar A Ryuginata de novo E no Vcp Tá, essa aqui é uma fêmea Eu dei minha sorte Já pegou uma fêmea de novo Tá Vamos fazer Até pra Ah, mas ele voa Tô com a roupa Tô com o alimento T-Márcio Ah, essa Saiu da trap Eu acho Ah, não Saiu não Eu queria ver se ela De vez em quando Naquela manobra Que ela faz Esse buraco aí Tá aumentando o limite Pra não eu vazar Pá Quase Ah, eu acho que não vai dar E agora Eu tinha que bater um pouquinho Menos nela Se eu dar mais de um tiro Eu vou matar ela Pega uma A phaser A phaser Mas o problema É que o meu Tá Tá mexido Né Acho que ele mudou O dano do Fase 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 Muda Muda Matou Nossa, ela matou O Giga Não Paraceratério Matou ela Ah, fala sério Paraceratério Tá no passivo Por que que ela morreu Não Acho que ela Engravidou ele E morreu É Tá não Tá pregante Acho que ela morreu Por causa do dano Do Da doze Viu só que loucura Não, pois é Acho que ela morreu Por causa do 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 dano da doze Que eu vi que ela Tava perdendo vida Mas eu Ah, não deu nem pra ver Ela impregnando Bicho Tá, então eu não preciso Esculparepar ela Tá, eu não vou usar Esse aqui Feromone Active Ah não, tá O feromone Ativo Ela não tá grávida Deixa eu ver Aquele lá Ah, ele fica com Incubação Seis minutos Ah, tá rápido Pra caramba Incubação também Ela morreu Agora eu não sei Por que que ela morreu Tá, vamos de novo Ctrl V Rio Essa é uma fêmea Hum Hum Ah, tá Essa aqui dá menos dano Beleza Tá Seiscentos e vinte Agora eu vou de Nossa, foi lá embaixo Tá, agora teoricamente Ela tá perdendo vida ainda Não, tá subindo a vida Vamos ver Ah Deu Ficou presa Tá, agora vamos ver se ela não vai morrer Né, gente Vamos tirar esse aqui daqui Vamos ver se ela Deve ter feito isso Ah, tem Dá pra botar Eu tava falando nisso Botar um outro portão pra prender ela Enquanto tu tira o dino Que ela vai pra um canto Tá ligado Ela fica num cantão Ela sempre foi do bicho Hum Esse aqui tá quase morto Aí o meu tá com Meu servidor tá com um buff de tempo Pra fazer as coisas mais rápido Que era o servidorzinho de teste meu, né Não, tem um outro giga Mas ela pega a giga Eu queria trazer um dos giga nosso lá Até fazer aquilo que o Leo falou Testar a ARG Testar essas coisas Pra ver se pega na ARG Aquela com peso Ou pega num Sei lá, num Ketzel A gente pega num Ketzel Pega um Ketzel de peso aí E ela tá Hum? Não, é aleatório Eu acho que é aleatório Ela tá aqui, ó Tá agressiva de novo Tá subindo a vida, ó Deixa eu pegar um Ketzel aqui Vamos ver se funciona com o Ketzel Ah, uma trepezinha Funciona belezinha, ó gente Barbada Portão gigante Tá funcionando ainda Então dá pra tirar quantas que ele tu quiser Claro que isso aqui tá muito, muito, muito acelerado Daqui a pouco O bicho vai nascer aqui, ó Cinco minutos, ó E ele tá perdendo vida a fundo Peraí, deixa eu botar um costeco aqui Vou botar uma carne Botar um girador Coxo Até o nosso Coxo Nossa mãe, Claudio Coxo Tech Aqui Coxo Tech Tá Beleza Vamos botar aqui E o Coxo Cadê? Aqui Que o Giga tá comendo Que nem um condenado Tá, vamos botar aqui Vamos botar o Coxo Aqui do lado E vamos Pegar Será que eu consigo fazer? Ah, daí tem que spawnar Carne e Berry Bolo Ah, tem que pegar uma receita Também, né Comando Comando do Bolo 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 VeganCake Comando VeganCake Comando Comando Aqui Tá, vegan aqui, aqui, defect code aqui, copy, tá, não aparecer até, tá que tá lá, deixa eu ver aqui, control V, agora se não me engano, é 10 aqui, deixa eu ver, não, tá, um bolo vegano. Deixa eu ver, acho que é lá na primeira, né, 1019, 10 bolo, não spawna mais que isso, o giga tá quase morrendo, Ah, eu devia ter botado o lootstacks, né, tá, um pouquinho de elemento aqui, ligar, pronto, nossa, o giga tá quase morto, 1.8k de vida, Tá, deixa eu ver aqui, e agora o comando do how, só carne mesmo, não vai ter que fazer. Deixa eu ver aqui, traduzir comando, carne crua. Caminho de projeto, caminho de projeto, comando carne crua gift, e aqui, copiar. Uhum, tá, carne crua, e aqui, 40, 40 por vez, tá. Control V, ah, morreu, ah não, nasceu. Nasceu ela ali, ó, nem precisou, hum? Isso que eu queria saber, acho que é ela que fica tirando a porcentagem da vida do bicho. Uhum, vai, foi, tá. Ela dá nota também. Ah, ela veio um level 8, cara, olha só. É porque você não cuidou dela. Ah, é? Tá, eu tenho que chegar, ah, tá, beleza, então eu tenho que botar aqui, incubação, o que que ela tá pedindo aqui? Incubação, não. É embaixo ali, ó. Free a curry, ah, tem que pegar uma sopa, tem que pegar a sopa, ah, tá. E ela tá aqui, ó, vamos ver se ela tá aqui ainda, nossa, nossa Hyognath, ó. Enquanto tiver gente na tribo, ó, online, é que nem a Reaper, fica presa na, na, na trap aqui, ó. Ó, ela tá atacando. Se eu botar o Giga lá, pegar esse Giga aqui, ó. Eu tenho carne aqui dentro. Aham. Droga. Passar pra cá, ó, Raul. Fica aí. Level 8. Vou deixar ele aqui, ó. Vamos pegar e vamos fazer uma coisa, vamos baixar a vida dela antes. Aqui. Acho que até é mais fácil, ó, ela não ataca o Giga, o Giga fica inteirinho. Vou pegar um Raul aqui. Vem pra cá, minha filha. Não transfere, que legal. Tem mais um Arbzinho do Causa que tem. Tem mais um. Tá. Consumir. Pronto. Não. Pegou uma, botou na trap. Prende ela num canto, ó. Tá, o Giga tem que tirar do agressivo. Comportamento. Passivo. Pronto. E vamos dar um tirinho na Ryugnata. Vai ter que fazer aquele esquema tipo que o Olde falou. Eu vi o Olde fazendo, vi um pouco da Medusa também mexendo com ela. Tem que fazer aquele esquema, tá? Tem que pegar e testar quanto é que tu dá de dano. Porque tu não vai ter isso aqui, ó. Ô, droga. Botei um portão. É, uma outra dica é o Fird Hawk. Ah, ele vai vendo, né? Quando fica vermelho. Abaixo de 50 vai trocar, abaixo de 25 vai trocar de novo. Pronto. Vamos soltar ela aqui. Vamos ver se vai precisar. Abaixo de 50. Aqui. É, cada vez que vai mexendo ele vai trocando a cor daquele maizinho. Eu não sei. Ó, ela tá com quase 200 aqui. Deixa eu dar um soco nela aqui. Apesar que eu tô com dano, é capaz de eu matar ela. Tem isso também. Ah, eu botei um portão aqui. Sem querer. Qual de vida ela tá? Tá com quase 200. 200 o soco até que mata. Não, é soco normal também. Ela tá até bugada, eu acho. Por causa do outro portão, será? Deixa eu ver. Tem isso também, ó, Léo. Deixa eu ver. Pronto. Vamos ver. Não dá muito afim não. Hum, hum. Colocou o firamanho no giro? Botei. É que como ela ficou presa no lugar ali, eu não sei. Deixar aqui perto. Deixa ela recuperar a vida. A ideia é boa, tem que ver se funciona. De repente... Deixa ela recuperar. Pra ela começar a atacar de novo. Aparecer a terra e tá quase. Fria Cury. Deixa eu ver. Apesar que ela vai pedir mais de uma vez, né? Ela vai pedir o item, né? Tem que estar com... Acho que não vai dar tempo. Olha o caix. E quando eu tô errado, eu podia estar certo. Então eu ainda tô certo porque eu podia estar errado. E eu sinto muito porque eu posso estar errado agora. Eu posso até estar errado agora. Oi, a food dela tá alta. No site do... É, pior que é, Léo. Ela ficou meio que bugada aqui no canto. Ó, morreu lá. Nasceu a Rayobinata lá. Level 40. Nasceu essa aqui. Deixa eu ver. 2k de vida. 400 de histamina. 200 de dano. 1200 de peso. 182. Não ia com menos dano. Mesmo peso. 1600 de vida. 350 de histamina. E essa aqui ficou bugada aqui, ó. Mesmo. Vamos ver. Tirar... Deixa ela sair. Ela tá bem bugadona. Agora ela veio de volta. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo dar um tiro nela aqui. Morreu. Filhotinho disse aqui, né? Uhum. Deixa eu botar ela na pokeball aqui. Tá. Vamos fechar. Vamos ver se a gente dá sorte de spawnar outra aqui. Pronto, macho. Tá lá. Vamos explodir esse macho aqui. Já tem 6 regiões de cor ou 5? Boa pergunta. Lá em cima, na esquerda. Quantas aqui estão coloridas? Todas, acho, estão coloridas. Viu que... Tem umas vezes que... Ah, ficou... Agora ficou o bolsinho. As primeiras não tava droppando o Warb. Macho. Irei matar com o Giga, que é mais fácil. Apesar que o Giga tá meio sem dente. A gente não tá batendo nela, matou. Isso é até de certa forma, é bom. Se o Giga for bom pra tirar o filhote dela. Pega um Giga Banguela mesmo. Um com 20 de dano, ele vai batendo. Até abaixar a vida. Hum. Vamos tentar mais uma vez. Um macho. Nossa, essa mãe não consegue, um macho. Não é eu. Desculpa, pesado. Vamos jogar. Dá pra fazer o seguinte... Pera aí. Vou botar uma porta aqui. Spawnar ela aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Faz uma... Ué? Aí. Ué? Cadê a rima aqui? Pronto. Ó. A gente... Traz ela pra trap. Até um canto, tá ligado? Ó. Tem uma fêmea. Daí tu dá uns tiros nela. E libera. Vamos ver se dá certo. Uma. Duas. Três. Fala da trap, tá? Não faz isso tanto. Matei. Miserável. Cadê o Destroying My Target? Pronto. Vamos de novo. Rino. Ó que bonito. Ele tem todas as áreas, ó... Ou... 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 Não. Dá uma olhada depois como é a sequência onde ele acordou. Ela se mexeu na hora. Uhum. Pegou no portão. Então é uma vagabundo. Agora eu tenho que botar um portão novo aqui. Ainda bem que eu fiz... Mas eu fiz tanto portão, tanto portão, tanto portão. Pronto. Eu achei que fosse o símbolo de casa que desse problema. Ah, ó. Ele dá símbolo de casa perto da porta. De repente, quando dá a opção de casa, ele não aceita pegar. Pode ser isso. Fechado. É. Pode ser também. Isso aqui eu tava achando que tava dando. Aquele dia que eu já tava fazendo. Tá, essa aqui é uma. Macho. Nossa, mas que bicho chato, cara. Hum... Eu acho que tem a bolsinha de carne dele. Alô. Alô. Até agora eu não descobri, véi. Descobri o quê? Não descobri como faz. Faz o quê? O bicho Fallen. Ah, transformação pra Fallen. Tu precisa de um item específico, mas tu não sabe como fazer o item específico. Tem que pegar. Eu vou, eu vou entrar aí, daí eu vou dar uma... Deixa eu só, eu finalizar isso aqui. Mas funcionou já, ele, ele pega mais de um. Dá pra botar o portão, eu acho que só dá um shabu quando fica... Quando fica, quando fica o simbolozinho de casa e tal. Eugnata feromone. Ah, é o feromone. É, é isso. Se der o simbolozinho de casa... Eu acho que não dá certo, né? Perto das portas ele dá um... Ó, aqui, ó. Perto da porta dá. Aí se tu botar um... A gente tava tentando... Eu tava tentando botar uma porta entre os dois. Aí começa a dar bug. Começa a pegar o simbolo de casa e ela fica paradinha. Fica bem bobinha. Então, se tu for portar o simbolo, só dá, pô. Ou então botar... Aqui é uma fêmea, ó. Ou botar um... Sumiu o bicho. Ai, miserável. Tá, consegui acertar. Errei. Problema acertar nela, desse jeito. Pra que serve esses bagulhos de botar gen aqui, ó, Leo? Cadê o Leo? Pra domar a strider? É, é pra mutar o bicho. Mutar? Uhum. É pra fazer a genética do bicho. Não, mod não. Esse aqui é o... Ótimo, tá bugado de novo o peso. De novo. Esse aí é o meu save. Tô testando a trap do G aqui. Fazendo uns testes. Ah, e aqui, ó. Aqui tem... Tem os bagulho aqui, mas... Não fala como consegue, velho. Agora eu acho que vai, vamos ver. Tá me atacando? Tá atacando aí. Tá com pouca vida, vamos ver se ela vai agora. Será que tem bicho celestial, não tem? Tem. Ah, tem. Tanto que nós tem. E tem o... Outro, mas... Como que faz essa essência? O Domino's não tá comendo, não. O Domino's não tá comendo. Sério? E o que que ele come? Ah, ele saiu. Ele pega e sai fácil da trap, tu viu? Tem outra coisa, ela sai fácil dessa trap também. E a comida do que sabe a food? Deixa eu ver se é a carne que ela tá comendo. Coloca em banho. Não, não dá comida pra ela. Deixa eu dar um soco nela aqui. Pelo menos ela não tá morrendo. É que a... Não é a Nani que tá cuidando? Não, a comida não dá, fode pra ela. Coloquei carne pra ela e forcei ela, não tá subindo. Engraçado que agora ela não quer pegar um. Quando vier, eu tô com o macho aqui na trap. Ah, eu não dei o feromone, né? Já passou o feromone, tem mais isso também. É, passou o feromone. Vou botar aqui. Vamos ver. Consumir. Pronto. Vamos ver. Ué. Você deu alguma coisa? Ah, foi ela. Pegou. Pegou, vai pra lá. Aí a gente consegue tirar o dino da trap. Da trap, tirar o dino da trap de boa. Até ela voltar. Tirei. Até ela ficar agressiva de novo. Aí, ó. Já ficou agressiva de novo. Daqui a pouco dá pra tirar a cria de novo. É bem tranquilo, gurizada. Cadê tinha uma? Cadê a outra? Ah, acho que eu guardei a outra regu inata, né? Cara, o bicho tá subindo vida aqui. Apesar que... A adolescente já pegou. Já pegou. E agora, o que esse aqui tá pedindo? E aí, Léo? Crow... Crowings? O que é Crowings, minha gente? Crow... Cravings. Cravings. Gigantossauro, Will, Rave, Cravings. Meu pai do seu, o que que tá doido, bicho? Tá, mas funciona, gurizada. Extremamente funcional. Agora vamos lá ver se a gente consegue ajudar os guris. Né? Ah, ela não desejou ainda. Ela vai desejar. É, pô. É. Tá pensando agora o que que é. De repente, alguma coisa que tem em algum dos mods que eu botei aqui que ela tá querendo. E aí, ó, temos uma baratinha verde. Aqui, o que que ela quer? Absorvente, substrato, absorvente. Eu acho que tem que fabricar também, né? Substrato. Ah, não. Dá pra fazer. Tá, substrato de absorvente. Tu tem... É tendo no inventário, tu chega perto dele e... Pô. Acho que eu não usei ele. Não, não. Pode estar dentro do seu inventário. Não precisa... Não precisa... Não precisa... Não precisa... Tá no último slot. Tá no mesmo... Nem nada. Só tá no teu inventário. Ele funciona. Tem que fazer isso com todos os bichos. Tu pode tá com todos os itens possíveis, imagináveis, dentro do teu inventário. E... E ficar aí só cuidando dele. O Red Card podia fazer isso. Não, mas tu pode... Tu pode... Tá ligado? Tu pega todas as roupas, todos os itens, tudo e fica no teu inventário. O que ele pedir, tu vai ter. Esse bicho também podia ser assim. Ah, verdade. Mas não, não pode falir se ele tá muito o jogo. Tem que ser difícil o jogo. Tá, gente. Feito. Conseguimos tirar. Funciona a trap. Enquanto tiver alguém da tribo na volta, vai tá aqui. O bicho tá agressivo de novo. Dá pra botar e tirar o outro bicho ali. Provamos? Provamos. Vamos lá. Vamos soltar um. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem um... Parece que tem o Giga. Nossa, eu vi a cela do Giga. Tem poção de crescimento, mas ela não funciona, Gifax. Não, tu quer... Só pro Celestial, deixa eu fazer mais. Tu quer roubar um no game? O que que é? Tá louco? Vai ter várias potes, pô. Ah, essa poção de cura aí, começa a usar ela. Pronto. Você toma, o bicho enche a vida e você. Uhum. É. Tu tem que tá... Normalmente tem que tá montado. Deixa eu ver. Tá, eu acho que essa aqui não vai matar ela. Vamos ver. Matou ela. Então vamos botar pra assar. É, gurizada. Vamos ficar devendo esse finalzinho aí. Porque eu acabei matando o bicho e eu não vou fazer de novo. Gente, já volto aí. Vou deixar aqui. Pra ver o que que vai pedir a próxima coisa. Podia tirar esse bicho, né? Olha. Car... Car... Charodontosaurus egg, ela pediu. Filho da mãe, cara. Tem que tirar um cachara e tirar um ovo. Ai, peraí, já volto.